E aí, galera, bacana? Vamos lá, vamos continuar com a aula sobre movimento iluminista. Hoje, nós vamos dar uma analisada rápida nos pensadores, nos cientistas, e vamos tentar evidenciar quais são as propostas, as características daquele movimento iluminista. Então, vamos lá. Esses pensadores e cientistas ligados ao movimento, eles são considerados pré-iluministas, porque se manifestaram anteriormente ao século XVIII, onde verdadeiramente o movimento iluminista vai se manifestar, certo? E os iluministas, correto? De uma maneira geral, devemos lembrar que pré-iluministas, eles valorizavam o racionalismo, o empirismo, o mecanicismo, o cientificismo, a garantia de direitos individuais. Essa é a base do discurso desses caras. Analisando individualmente, Roger Bacon vai valorizar a questão do empirismo, do experimento direto, certo? Descartes é famoso pela valorização do racionalismo, sem dúvida nenhuma, tá? Quando falamos do Newton, Newton, vocês caem dentro das aulas de física, Newton é um fera do mecanicismo, do cientificismo, certo? Digamos, pai da física moderna, né? Se falarmos de John Locke, Locke é famoso pelos direitos naturais do homem, pelo direito de rebelião, pelo direito à vida, à liberdade, à propriedade, que alguns colocam felicidade, certo? Ele é um contratualista. E aí, para as aulas em filosofia e história, vocês lembrem do contrato de consentimento, que normalmente vai referendar a existência de monarquias parlamentares, correto? Quando falamos dos iluministas, Voltaire, ele é famoso pelo seu posicionamento anticlerical, fazia contundentes críticas ao posicionamento do clero, à ingerência da igreja em assuntos políticos e econômicos. Tranquilo? O barão de Montesquieu, ele é famoso pela concepção de tripartição dos poderes, lembram disso? Os três poderes, executivo, legislativo, ex-judiciário, portanto, limitação do poder real, ou crítica ao absolutismo monárquico. Tranquilo? Esse aqui é fera. Jean-Jacques Rousseau, famoso pelo seu contrato social, pela crítica à propriedade privada, certo? Pela valorização da representação política através do voto, pela valorização da educação como forma de aprimorar o ser humano. Jean-Jacques Rousseau. Alguns chamam de pai da democracia moderna, tá? E tanto de Derrô como da Lembert, eles são importantes, entre outras coisas, pelo movimento enciclopedista, a reunião de todos aqueles conceitos importantes para a época, aquela visão de mundo da burguesia, aquela valorização de ciência, de progresso. Certo, moçada? Mas, vou deixar o aprofundamento desses férias aqui para a rapaziada da filosofia e da sociologia. Tranquilo? No que diz respeito às propostas do movimento iluminista, como seria a transformação daquelas sociedades, daquelas monarquias absolutistas? Lembrando, o objetivo crucial desses caras é a destruição, o questionamento do chamado antigo regime, do absolutismo, do mercantilismo, da intolerância, da violência. Certo, moçada? Então, vamos dividir, que aí eu acho que fica mais fácil de entender o ideário desses caras. Vamos lá. Na economia, basicamente, o que esses caras querem? Eles querem o fim do intervencionismo do Estado na economia, a limitação desse intervencionismo. Certo? Eles querem a consagração, a valorização da propriedade privada. Olha os interesses burgueses por trás disso tudo. Eles querem a valorização da livre iniciativa, do livre comércio. Ou seja, eles batiam pesado no exclusivo metropolitano. Ou seja, eles batiam pesado no mercantilismo. É fácil você entender isso. E, obviamente, que criticando o mercantilismo, eles valorizavam o trabalho assalariado. Eles propunham o fim do escravismo. No que diz respeito à política, como eu já disse, o que eles querem é a limitação do poder real. Eles querem o fim do absolutismo, dependendo do pensamento, ou através de uma monarquia parlamentar, ou através de uma república, como vai se verificar após a independência dos Estados Unidos. Tranquilo? E, também, como disse, eles querem o fim da intolerância política, que naquele momento se traduzia através das perseguições, das prisões e das guerras tão famosas naquele momento. Se pensarmos em intolerância política, para você fixar isso, lembra do processo de colonização da América inglesa? Lembrem das atitudes intolerantes autoritárias da dinastia Schultz, na Inglaterra. Tranquilo? Sociedade. Sociedade, eles querem o fim dos privilégios de classe, que, normalmente, beneficiavam membros do clero e da nobreza. Certo? Está vendo, moçada? De novo, burguesia por trás da história. Qual é o grande discurso da burguesia para esse momento? Traduzido por esses pensadores, igualdade jurídica. Tomem cuidado que muitos alunos cometem esse equívoco. Jamais falem de igualdade social ou econômica no mundo que está sendo planejado pela burguesia. No máximo, no máximo, igualdade jurídica. Ou seja, teoricamente, uma lei igual para todos. Teoricamente, o fim dos privilégios. Certo? Quem mais, Ronaldo? Olha lá. Olha o nosso amigo John Locke aqui. Direitos individuais. Nesse caso, vocês devem lembrar o quê? Direito de vir. Direito à vida, liberdade de expressão, correspondência inviolável. Naquela época, galera, era uma batalha. Era uma luta para se alcançar isso aqui. E na religião? Na religião, basicamente, o fim da intolerância. O fim da violência. Que naquele momento se traduzia em imposição de culto obrigatório. Também lembre da história da Inglaterra, durante a dinastia Stuart, quando se tornou obrigatório o culto anglicano, porque era a religião oficial do monarca. Certo? As guerras religiosas. Eu aconselho que vocês estudem a guerra dos 30 anos, que você vê a importância da religião ainda nessa questão das guerras continentais europeias. E, se lembrarmos da Inquisição Tribunal do Santo Vício, a questão da tortura, que era muito comum naquele período. O discurso iluminista é exatamente o da tolerância religiosa. Certo? Que, por incrível que pareça, nesses tempos micudos que estamos vivendo, alguns estão voltando com esse papo furado de intolerância religiosa. Cai nessa não, tá, galera? Deixa todo mundo ser livre do jeito que quer. E acreditar naquilo que faz bem a si próprio. Bacana, moçada? Então é isso. Movimento iluminista. Canso de falar isso. Ainda bem que a gente nasceu depois desse movimento. Certo? Na próxima aula falaremos de déspotas esclarecidos e do liberalismo econômico. Valeu, rapaziada? Continue se cuidando, por favor, tá, rapaziada? Tchau, tchau.